Opa, então, explicando a dinâmica do dojo, basicamente a gente trabalha alguns conceitos da programação ao mesmo tempo, a gente trabalha a programação em pares, a gente sempre tem um piloto e um copiloto, de 8 em 8 minutos a gente troca esse par, então primeiro tem o piloto, ele escreve, o copiloto ajuda ele ali simultaneamente, deixa eu mutar o Claudio porque tá, pronto, ele já se mutou, o copiloto ajuda ele ali só falando, sem poder mexer no código, e o restante do pessoal que é a plateia tem que ficar calado, a não ser que surja alguma dúvida sobre síntese da linguagem ou algo assim, a gente não escreve nenhuma linha de código sem antes algum teste pedir aquela linha de código, então primeiro a gente escreve um teste para aquilo que a gente quer fazer, quando o teste falha e exige que o código esteja alterado, a gente mexe no código, então a gente não pode introduzir nada sem que aquilo tenha sido testado antes. Outra regrinha é que a gente segue os baby steps aqui, a gente não pode fazer nada, dar nenhum passo maior do que a perna. Cada incrementação na resolução do problema tem que ser a menor possível, você tem que dar o passo mais preguiçoso possível para resolver o problema, e aí pouco a pouco você adiciona mais um teste, resolve mais um pouco o teste, adiciona mais um teste, resolve o teste. O que foi, Cláudio? Cada incremento, aqui no Dojus vai ser respeito por tudo. E o que eu falei? Você falou incrementação, pelo amor de Deus. Ah cara, estou misturando as palavras aqui, mas beleza, cada incremento, valeu, valeu pelo fix. É isso, a gente sempre no início da noite escolhe qual linguagem a gente vai usar, pode ser qualquer uma desde que tenha algum guru da linguagem presente, alguém que entenda a linguagem, e a gente escolhe qual problema a gente vai fazer. Hoje já foi decidido mais cedo o que seria Python e o que seria esse problema do telefone. Primeira semana que a gente está usando esse repli, basicamente nas outras semanas a gente usava o git para isso, cada piloto fazia o pull do repositório, escrevia o código, fazia o push, mas vamos testar o repli hoje e ver se vai funcionar direitinho, e é isso aí. É, e só para complementar, essas linhas de código, bom, primeiro, as duas primeiras linhas aí são comentários, o primeiro comentário é onde está o anunciado do problema, que depois eu posso até colocar aqui na tela para todo mundo poder ler ao mesmo tempo, alguém está selecionando aí. A segunda linha é o link para esse editor aí comunitário, tá, acho que já está todo mundo aí, e como o Daniel falou, a gente usa teste, né, então já está importado o pytest, que é a linha 4, e na linha 9 está simplesmente uma linha de código que vai rodar o pytest no próprio arquivo, tá, que a gente vai editar. Para quem já está acostumado com programação, geralmente sabe que é separado, né, vai ter um arquivo que é o arquivo onde está o código e tem um arquivo de teste separado, mas aqui a gente vai botar os testes e a função, enfim, o que a gente desenvolver na mesma tela, na mesma, na mesma, na mesma editor. Tá? Bom, vou botar um enunciado aqui para a galera ver. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Só está bem pequeno. Melhorou? Uhum. O problema que a gente escolheu foi esse daqui, né, em alguns lugares é comum lembrar o número do telefone associando seus dígitos a letras, dessa maneira a expressão my love significa 69, 56, 83. Claro que existe alguns problemas, uma vez que alguns números de telefone não formam uma palavra ou uma frase, e os dígitos 1 e 0 não estão associados a nenhuma letra. A sua tarefa é ler uma expressão e encontrar o número de telefone correspondente baseado na tabela abaixo, uma expressão composta por letras maiúsculas de A a Z, hífens e os números 1 e 0. Então a gente tem aqui letra, uma tabela de letras e os números correspondentes, se a letra for A, B ou C é o número 2 e assim sucessivamente de acordo com essa tabelinha aí, tá? Então, acho que fica mais fácil de entender olhando isso daqui, a entrada, um exemplo com duas entradas e os números correspondentes. correspondentes, tá? Então, home, suite, home, H está associado a 4, por quê? Porque aqui nessa tabela, H está aqui, ó. G, H e I, qualquer uma dessas letras que apareça está associada ao número 4. E assim vai formando esses números. Tranquilo para todo mundo? Sim. Beleza. Aqui no Brasil não é muito comum isso, né? Mas fora eu vejo bastante, bastante. Tá aí... É isso, agora é botar a mão no código. Primeira dupla. Silêncio. Mas você e eu. Beleza. A gente precisa do timer, né? Oito minutos? Acho que nas outras ficou bom oito minutos. Para quem é a primeira vez, a dupla tem tempo, certo? Então, a gente nos últimos dois jogos aí, viu que oito minutos é um tempo legal, não fica nem muito curto, nem muito longo. Então, alguém fica controlando. Se bem que hoje tem mais gente, né? Vamos baixar para as sete? Tem mais gente. Tá bom oito minutos. Tá bom oito minutos, cara. Hoje eu vou só assistir. É só de ver. Aí agora começa o top e falam o seguinte. Sete minutos. Sete minutos. Foi. Beleza, meu irmão. Como é que a gente começa? Quer criar um... Quer criar um dicionário com isso aqui? Não vai começar nada. A gente vai começar pela assinatura, né? Isso aí é... Isso aí é... Não, eu acho que do giro velho. Acerte... Telefone... Acerte teclado... Passa uma string... Teclado, vai ser esse o nome? Uhum. Passa a string mais fácil aí. Ah, quem é? Eu não sei. Ah, dá o quê? Dois. É dois. Chico, é você que está digitando? Sim. Engraçado é que eu vejo que o Guilherme... Está parecendo como o Guilherme, mas sou eu. Você alguma vez já viu um software funcionando? Funcionar? O software não funciona, cara. Eu também achei isso curioso, mas se você for lá no site do Rapples, está o nome dele mesmo. Como é que é? É porque ele está com o console, na mesma posição que eu. Se ele clicar em outro lugar... Está parecendo o quê agora? Devagar que está parecendo o quê agora. Enfim, continua. Só é curioso. Bom, rodar... Vai falhar, né? Vamos rodar. Teclado is not defined. Todo mundo consegue... Eu não descobri como ementa a fonte do terminalzinho aqui, mas todo mundo consegue ver que deu um erro ali, porque o teclado não está definido? Sim. Sim? Então... Vamos definir o teclado. Eu acho que esse negócio a pessoa vai terminar. Dela, dela. Aí deu erro, porque eu não botei nenhum... Botei que não recebe nada. Qual vai ser o nome do argumento aqui, viu? Teclas. Show. Teclas. Daí, vamos aqui. Rodar de novo. Daí, beleza. Beleza, deu lá aqui. A session aí, ó. Então... O próximo passo é... Retornar... Dois, né? Uhum. Deu só o problema? Que espetáculo. Não, agora tem que botar o A7 dentro do teste, né? É bom, né? Não, mas... Passos de bebê. É bom. Teste dois? Na verdade, teste de teclado, né? Quer dizer... É, vai. Se a gente vai usar aquele parametreize, a gente está viciado naquilo. Tá bom. O Daniel, que é o mestre do parametreize, então... Deixa pra ele. Aê, adeus. Olha, que bacana. E aí, qual o próximo? Só uma dúvida. Na definição do problema, a saída é sempre inteira ou sai dígito também? Tipo, sai o hífen? Como é que a gente vai definir isso? Sai o hífen também. O hífen sai? Então, a saída é uma string, né? Já converte pra string? É. É. Beleza. Qual o passo de bebê seguinte? Já que os testes estão passando, só perguntando aí, galera, quem é novo aí está entendendo a dinâmica? A gente para quando encerrar o tempo. Beleza. E aí, qual o que você acha que é o próximo passo aí? Ah, ah. Bota dentro do mesmo? Bota cria outra função? Não, cria outra certe unicódromo. Eu acho. Ah, tem que cria dois dois, né? Acredito que sim. Então. Falhou. Falhou. E aí, como é que a gente... Como é que a gente rouba? Parar de roubar, Daniel. Porque dá cadeia esse negócio de roubar. Está quieto. Nová não fala. Qual é o menor passo? Estou pensando, estou ficando puro. Qual é o menor passo? Eu acho que é o menor passo, roubando muito. Seria isso daqui. Putz, muito gênero, hein? Caraca. Vamos ver se vai passar. Muito bom. Caraca, muito bom. Eu estava pensando mais complicado. Estava pensando em contar o número de letra, mas é lendo. Definitivo isso aí. Está muito zoado. Não, é perfeito, ué. Isso é aquela coisa que a gente sempre explica para a rapaziada. Se o requisito é só esse aí, está pronto para ir para a produção. E agora? Se você fizer o A, vai passar, né? Vai. Na verdade, eu acho que vai passar. É, vai passar. Se for A, vai passar. Todas as combinações de letras iguais vão passar, né? Quer dizer, não. Não, porque não está associado a dois. Só o A. Essa questão da associação, eu acho que só vai resolver. Vamos ver quando quer, ó. Acabou? Acabou. Quem será meu par? Então, para quem é novo aí, agora quem vai assumir é quem era o copiloto, né? No caso, o Berronga. Ele precisa agora de um par. Mas antes de prosseguir, todo mundo entendeu a lógica? Posso fazer uma pergunta? Claro. O que exatamente faz o acerte? O acerte é... A segura. É. Ele está verificando se quando você passa... Por exemplo, nessa linha 10 aqui, ó. Que está aí no editor. Nessa linha 10, ele está verificando se quando você passa a letra A... Isso que está entre aspas é o que a gente chama de string. Basicamente, é um conjunto de caracteres, tá? Sim, é o parâmetro da função de teclado. Isso, isso. Beleza. Aí eu saquei. Já sabe tudo. Beleza, né? Porque eu não sabia exatamente o nível que você tinha. Ah, sim. Está certo. Aí, ele está verificando se quando você passa A para essa função, essa função retorna a string 2. Entendeu? Entendi. É um teste. Como é isso? Um teste sem o if. Oi? É como se fosse um teste sem o if. Ele só faz o teste em si. Isso. Porque como a filosofia do Dojão é sempre começar pelo teste, né? Tipo assim, o que você quer que aconteça quando você passa tal coisa? Por isso que a gente começou pelo teste. A gente quer o seguinte. Quando passa A, tem que voltar 2. Aí a gente cria a função. Na verdade, sim. Aí a gente mandou rodar o teste. Aí deu erro. Qual foi o primeiro erro que deu? Não existe a função teclado. Beleza. Criamos a função teclado. Aí agora, quando passou A para teclado, deu erro. Por quê? Porque a função não retornava nada. Aí a gente botou lá 2 para retornar 2. Aí esse teste passou. Aí quando a gente criou o outro teste. Ah, se você passar A, tem que voltar 2.2. Certo? Aí não voltou 2.2. Porque retornava apenas 2 originalmente. Aí isso daqui é um artifício. Artifício é bonito, hein? É o artifício que eu fiz para o teste passar. Isso é um crime do colarinho branco. Isso é um roubo, basicamente, né? O Python tem várias funções internas embutidas. E uma delas é silen. Len vem de len. Ele pega o tamanho da string que você botou como argumento. É isso? Então, basicamente, ele vai repetir 2, 2 vezes o tamanho daquela string. Se a string for A indefinidamente, vai voltar 2 indefinidamente. Entendeu? Saquei. Então, beleza. Eu acho que o que eu não tinha entendido ainda... Eu estou entendendo. Era a sintaxe, né? É, me confirma se eu estou certo. Porque eu nunca trabalhei com teste, tá? Então, esse pytest.man aqui, pelo que eu estou entendendo, ele vai fazer um teste em cima dessa função teste2, é isso? Então, o pytest, a galera que é mais experiente em Python pode interromper se eu falar besteira, tá? Mas o pytest, basicamente, é um dos módulos em Python que serve para fazer teste. Tem outros, tem antitest e tal. E esse ponto main, com esse argumento aqui, basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, quando esse arquivo for rodado como o arquivo principal da aplicação, e é o caso, porque é o único arquivo, tá? Rode todos os testes do arquivo. Por isso, esse dunderfile aqui. Tá? Como a gente só tem uma função de teste, ele só está rodando um. Ok? Mas se a gente tivesse outras funções de teste, ia rodar os outros. E esse menos B, e esse menos B, é simplesmente para ser verboso, para aprecer o resultado todo. Ele, então, ele, esse pytest.man, ele vai dentro do arquivo, ele vai procurar as funções que comecem com teste, ou que contenham teste, e vai ver se está passando isso. Se está passando isso. Beleza. Sem contar que é realmente dispensável. Você pode tirar essa linha, tirar o import pytest, e ficar só com os acertes. O pytest só está fazendo aquela saída bonitinha lá no... Mas aí você tem que chamar cada função. Não. Não, sem função, acerte direto. Ah, beleza. As funções iam falhar, e você ia conseguir fazer a brincadeira que você ia fazer. O pytest bota um monte de mágica, de achar os testes, fazer os acertos, enfeitar eles, para eles aparecerem no terminal. Mas é totalmente dispensável. Aqui, no caso, como essa plataforma, ela tem um interpretador Python embutido, e não um terminal, porque se a gente estivesse fazendo, por exemplo, que nem a gente fez nos últimos dois, hoje, a gente nem precisava ter esse pytestman, e a gente fazia o arquivo, não precisava ter nem a linha 4, nem a linha 15. Podia ser só o def teclado, o def test 2, aí a gente ia num terminal e mandava rodar o pytest nesse arquivo. Só que nesse caso dessa plataforma, como o interpretador é embutido, não é um terminal, ele é uma espécie de interpretador Python aqui, aí a maneira como eu achei, hoje à tarde, quando eu descobri essa plataforma, foi botando esse pytestman aí, para o interpretador já rodar os testes direto, tá? Mas, como o Berronto falou, isso daí é simplesmente uma adequação para a plataforma que a gente está usando, mas é completamente dispensável no pytest. Beleza. Valeu. O pytest também não é built-in, né? O built-in do Python é o unit test. Se a gente estivesse usando o unit test, teria lá um import unit test, aí teria um monte de assert equal, ou não sei o quê, o pytest dá uma enxugada na parada. É, o pytest é... O pytest é mais pytônico do que o próprio suite de testes do Python. Polêmico, polêmico. Só não ter que escrever aqui as minhões de self-assert, self-assert equal, self-assert equal, já é muito coisa. E para a galera que é nova, por favor, é muito melhor, né? Então... Sim. Para a galera que é velha também. Para a galera que é velha é melhor porque a gente digita menos. Para a galera que é nova, não fica assim, por que self? Por que class? Por que, né? É. Na verdade, o que eu senti falta do pytest é ele não fazer isso, essa mágica, por default com os asserts. Ter que botar dentro um death test. Achei isso uma tristeza. Porque nem precisaria. Bota um monte de assertos e ele percebe só assertos sem feita a saída lá. A questão é que o assert... Mas se você tiver um assert no seu próprio código... Ele gera um assert e erro. E padrão do Python, se você tiver um assert que falha, ele gera um assert e erro. Ele gera uma exceção. Você não vai conseguir testar mais de uma coisa. o PyTest vai fazer na mágica. O PyTest vai fazer na mágica. O PyTest vai fazer na mágica. Mas se você quiser usar o seu assert, você pode... Se não vai ficar discutindo o PyTest, não vai fazer o... Ih, rapaz, o cara tá nervoso. Ué, quem é que você quer... O PyTest precisa de dupla. Quem é a dupla do PyTest? André reclamou antes do André, então. Eu não sei o que vai fazer, mas vamos lá. Vamos lá, Piano. Escreve aí. Vamos trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Chega de rolar. Eu vou tapar a nariz e vou pariar com o Flamengo. Tem prazo. Pô, cara, já tem que trabalhar o dia inteiro. De noite é... O Daniel falou que tem 127 minutos de... de prazo aí. Você vai ser o para ou vai ficar de fechicura? Tem que terminar o problema. Então vamos lá, escreve aí. É a linha 12. Tô aqui... Não, não vou parar, não. Vou mostrar um negócio aqui porque tem uma coisa estranha. Olha, já tá valendo o tempo, não tá? Tô contando oito minutos. Liga o relógio aí. Tá faltando o relógio. Tá com o relógio? Cláudio, eu não sei se você tá falando, mas você tá mudo. É, o Cláudio tá mudo mesmo. Cláudio, você tá mudo no Jits. Agora, a gente foi. Poxa vida, perderam todo o meu discurso. O que que você falou aí? Falei um monte de coisa bacana. Ah, tá. Então. Então, como é que roda essa parada? Clicando em run, burro. Ah lá, botei um acerto e falso, está vendo? Falhou. Pois é. Assegura que é falso. Agora bota um true aqui no lugar do acerto e falso. Assegura que é tu. E roda. O que que não tá rodando? Viu? Pronto. Fez um teste inútil, mas funciona. Engraçado. Então, o teste, na verdade, é o teste. Então, vamos lá. Tempo. Começou? É isso, Guilherme. Bota a 7. Bota a B. A B. Engraçado. Ele quer ser meu copiloto pra mandar em mim. Olha só que coisa. Não é assim? Ué. Não é esse o objetivo do copiloto? Bom, eu fiz o que a gente sabia que ia passar. Você tá fazendo muito roubadeira, Cláudio. Hã? A gente sabia que esse cara ia passar. A Andressa tá falando que não tá escutando nem eu, nem você, Cláudio. E agora? Escuta todo mundo menos nós dois. E aí? E agora? Não sei. Andressa. Desliga e liga. Andressa. Ela falou que escuta todo mundo menos nós dois. É. Ah, isso é... O resto do pessoal tá escutando? Isso é um... Eu tô escutando todo mundo. É. Isso é um ouvido seletivo. Eu também não ouviria meu pai, não. Ah, isso é normal. Ela nunca escuta, né? Quando a gente fala entrar e sair, funciona. O Jits tem umas paradas meio bizarras. Entra no Fusca e sai do Fusca. Cara, e se eu fizer isso aqui? Eu vou falar pra ela entrar e desliga e sair. Isso. O quê? Os dois. Os dois, né? É lá o programa. Que coisa incrível. Continua funcionando ou é impressão minha? É impressão sua. Agora bota WW igual a 22, Cláudia. Mas aí vai dar errado. Quando você for piloto, você bota. O Cláudio só quer coisa que funciona. Eu tô querendo fazer um que quebra, né? É, eu tô brincando aqui, né? Você só tá roubando. Não, eu tô enrolando. Tá esperando o tempo dele acabar. Eu tô procurando... É, ele tá fazendo hora. Ele tá servindo o público. Eu tô procurando os limites, né? Qual é o limite disso aqui? Eu acho que é o D. Você acha que é o D? Hum... É. Quer dizer, então, que se a gente meter aqui um... Por que dois? Acerte teclado pra letra D. Aí não é dois. É. É o quê? Eu acredito que... Eu acho que o... O DG é três. O DG é três? Olha aí a aba do lado. Então, eu... O D é três. Hum... O meu... O meu terminal não rola. Ah. Você pode fazer uma string, por favor? ABC. Calma, cara. Calma, cara. Ah, é verdade. ABC vai passar, né? Vai, vai passar. É verdade. Mas e agora que o D não passa? Aí tem que mudar a função, né? Começar a fazer a função que pensa. Puxa, é? E como é que a gente faz isso? Hum? Oi. Hein? Oi. Eu estava respondendo aqui, Andresa. Fala. Já está ouvindo a gente? Estou. Eu estou escutando. E ela? Ela está entrando de novo e vai instalar o Google... A extensão do Google Chrome. Hum. 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 Lende teclas. Vezes... Hum. Hum. Talvez. 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 Talvez o que? Continua falhando? Não, porque aí você fez um dicionário com A igual a 2, né? Só que tinha que ser A igual a 2, B igual a 2, C igual a 2. Ah, espertão, hein? É, basicamente é isso. Olha lá, deu que irror B. Esse cara tem... Fala agora, vai ver se vai funcionar. Hum! Tá passando. Passou? Tá passando. Tá passando. Ele tá contando um teste só por causa desses acertos empilhados aqui, né? Mas tá passando, tá verde. Mas tá inteligente esse negócio aqui que a gente fez? Não sei. Ah, vamos fazer... Vamos fazer... Duvido que esse agora vai passar, hein? Ó. Esse não passa. Mas, hein? Mas, esse aí não passa. Passa, sabe? Não, não passa. Não passa. Passou? Não. Ele votou 22, né? É. Pegou o primeiro cara lá no... Aliás, ele tá pegando tecla zero, né? Bom, eu tenho 4 segundos, eu ia fazer um negócio que em 4 segundos o tempo vai acabar, sobrou pra você. Ah, legal. Se enrolou, me deixou no fogo, né? É isso aí. Você precisa de um par. Daniel? Cara, eu não sei nem se eu vou conseguir parar pra coisa hoje, que eu tô em paralelo fazendo outra coisa aqui. Como é que você faz duas coisas ao mesmo tempo? Bom, sem três. O senhor é do sexo feminino? Fazendo as duas mal feito. É. Bom, o que ficou mal feito foi só dois. Você tem que reduzir o WIP. Sabe, entendeu isso? Pois é, cara. Se o negócio fazer duas coisas ao mesmo tempo, você não faz nada direito. Você fugiu do curso de Kanban. Olha o que dá pra fazer, hein? Rapaz, fica quieto. Pareia logo agora, porque é pra você... Eu ia falar que tem os raios, mas ele acabou de sair da sala. Você vai parametrizar aí a parada e vai ficar bonito. Não, eu não vou parametrizar nada não, Cláudio. Eu vou tirar esse erro aqui. Do jeito mais... Quem é o seu pai? 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 Quem é, Guilherme? Vai lá? Eu não sei fazer nada, hein? Só tô avisando. Sei lá. Vamos falar. Vamos tentar aí. É, tá bom. Eu não sei, pai. Ele também não sai, vai ficar mais difícil. A gente vai ter que falar mais. Mas tudo bem. Tudo culpa do Daniel. Eu vou pedir ajuda. Ah, pode pedir ajuda dos universitários aí. Começa. Tempo que aí, olha só. Já que é pra roubar, né? Eu vou mudar aqui. Não, não, não. Já que é... Não, não, não. Já que é pra roubar, vamos disparar o cronômetro. TB. C2. Isso aqui funciona, não funciona? Mas já existe esse teste. Vamos mudar o teste. Já existe. Esse teste já existe, inclusive, pode mudar o teste não, pai. Rouba no código, não rouba no teste. Ah, bê. Não, eu quero roubar no teste. Você roubou no teste? Vc, vc, vc. 222. Esse não tem, certo? Como que eu rodo aqui, Rã? É isso? Rodou? Rodou e passou. Regulador. Isso. Agora, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Contra C. Outra coisa. Teste primeiro. Não tem nada falhando. Ah, peraí. Eu estou fazendo o teste. Eu quero editar aqui para ficar mais bonito. Botar vírgula onde? Pode? Isso funciona? Caraca, parece coisa de javeiro isso. Que horrível. Eu acho que não sei. Vamos rodar aqui que eu queria testar isso para ver se funciona. Passou? Então, está bom. Agora, se eu quiser copiar essa linha aqui, é só Ctrl C. Não, 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 não. Não, 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 não. Só quero ver se vai funcionar, porque eu nunca fui dar certo. Não, não, não. Tem uma coisa chamada trailing call. Você pode deixar vírgula no final do dicionário sem problema nenhum. Vai ter mais inteligente que essas linguagens que você usa. Pode deixar vírgula solta no final. Não tem problema. Ah, está bom. Caraca, eu vi esse java. O cara fazia esse java por causa disso. É para ficar mais fácil de ver também se não está faltando vírgula, né? Mas não foi por causa de java, não. Então, eu não programei já. Isso aí é fazendo os SQLs, assim. E aqui não é 4, não, cara. Aqui é 3. É, claro. Eu não sei, não. Agora, eu poderia continuar fazendo aqui as mentiras aqui, copiando esse cara aqui. e funcionar. Poderia botar aqui o E e a EBC, pronto. EBC, empresa brasileira e computadores. 3. 3 e 2 e 2, não é isso? Passou? É, uma pergunta. Funcionou ou não funcionou? Alô? Está vermelhinho ali, falhou. Deu acesso, eu não erro. Por que que deu erro? Isso aqui? Cara, eu não consigo entender esse negócio de posicional do Python. Deu erro. Deu erro porque eu acho que deve faltar uma vírgula no final, cara. A vírgula no final? Tem que ter uma vírgula. Vai ter que criar uma outra linha. Eu vou contar com o espaço ou eu vou contar com o TAB, não é isso? Daniel? Diz aí. Vamos ver se agora vai rodar. O que está dando de erro aí? Vamos ver. Não, o erro foi de acertão mesmo, não é erro de sintaxe, não. Está dando erro porque a lógica está errada. O EBC, não é 3, 2, 2? Mas olha o retorno da sua função, cara. O EBC deveria ser 3, 2, 2. Só que ele está retornando outra coisa. Ele não está retornando porque ele só está validando o primeiro... Ele está vendo 3, 3, 3. Ele está vendo 3, 3, 3. Ele está na tecla 0 vezes 3, tá vendo? Vezes 3, tá? É sempre a tecla 0. Então vai ter que fazer um forzinho ali. Isso. Já começou a ficar mais interessante. Como é que faz o for? For. Ele escreveu... Começa com for. É assim, for? Minus. Tudo minúsculo, eu acho. Tá. For. O Python é que você assiste? É. Cheio de coisa, Python. For o quê? É números... É for... Bota... For números e... Aí... Aí vem teclas, né? Aí varia de... Acho que não. Esse carinha daí, ele é uma... Ele é uma string, não? Ah, não botava teclas 0? Isso aqui não seria variar de 0 a... Além f-1? Em Python, você pode iterar direto em qualquer coisa que seja um... Interável. Interável. Qualquer coisa que seja parecida com uma lista, você pode iterar. Então, você pode fazer, por exemplo, for, número, ou melhor ainda, for tecla em teclas. Então, automaticamente, ele vai pegar cada item de uma string. Uma string também é um iterável em Python. Vai pegar cada um desses itens e vai iterar para você. Mas, assim, é tecla... Aqui é números ou tecla? Você está iterando sobre o quê? Você está iterando sobre tecla, né? Então, você apaga esses números em diante e escreve o nome da variável em teclas. Não precisa de... Mais nada. Sim. Isso. Não autorizou aqui para mim, não. É, o Rapply não autorizou, não. Weird. Atorizou agora? Ainda não. Ainda não. Para de fingir que está digitando e digita mesmo. Agora apareceu. É, eu vou ter para forçar o erro para ver se inscrevia. Faltam dois pontos do final e, se possível, tira um dos espaços antes do for, senão você vai ter que aumentar os espaços em que... E deu ruim aqui, né? Holy shit. Olha o que está acontecendo. Deu uma chicada aqui, cara. Opa! Eu acho que voltou. Está dando loading aqui. Apareceu. Ah, foi. Voltou. Beleza. Cadê? É, antes do fora ali... Depois do teclas aqui, dois pontos? Era, acabou o seu tempo. Acabou. Graças a Deus. Acabou a minha cruz. Então, a gente tem um copiloto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Gabriel. É o Guilherme. Ele é o copiloto. O Guilherme e o piloto. Deixa eu ver se eu já entrou. Piloto. Ah, entrei agora. Oh, graças a Deus. Eu perdi o início da explicação. Mas eu entendi mais ou menos que B significa o 2, o A significa 2, ABC significa 2, né? Aí tem aqui o exercício. O A significa 2, 2. O A significa 2, 2, 2. Entendi, Jair. Vai lá, Chico. Vai de copiloto do Guilherme. Ué, não, Daniel? E aí a Andressa vai de sua copiloto. Não, Daniel? Não, eu acho que não é uma boa ideia. É uma boa ideia, filho. Eu copiloto com o Guilherme. E aí ela copilota comigo. Então vai, Daniel. O Daniel tava se amarrando. Eu não vi o que você falou agora, Claudio. Eu tava se amarrando. Vai lá. Vai lá, Guilherme. Vai que é tudo. Agora me detrás aí, Daniel. Já começou aí o tempo. Já começou o tempo aí? Oi. Então, no final do forro tem dois pontos, né? É, tem dois pontos. Aí, aqui... Aqui eu acho que a gente vai ter que tirar esse return aqui. Vou botar pra dentro. Ele não tá dentro do... É só colocar ele na direção correta. Ele não precisa ficar dentro do forro, porque o return você vai fazer só uma vez, certo? Tá certo. Então o return vai ser a última coisa. Dentro do forro, você vai ter que construir alguma coisa. Eu acho que essa coisa que a gente quer construir é a lista de números, certo? Isso. Então, assim... É... Tem um jeito mais bonito, mas vamos... Baby step. A gente pode colocar, de repente, telefone. Pode ser. Telefone. Só que cria essa variável antes do for. Senão ela vai ficar sendo zerada cada vez que o for for iterado. A gente cria dentro da função aqui. Aproveita e corrija a identação aí. Mete tudo junto que o André... O tab tá com dois tabs. Então dá dois tabs. Então, isso é uma coisa estranha. Porque na configuração aqui do editor, o meu tá com quatro. Acho que todo mundo tem que botar no editor quatro. Porque o dele deve estar com padrão que é dois. Ninguém falou nada. Eu não mexi em nada por isso. Não, mas eu tô percebendo isso agora. Eu não sei se... É... É... Telefone... É igual a lista vazia, pode ser. Não precisa do abre e fecha antes. Isso. Tá. Telefone igual a lista vazia. Exato. E aí, sim, dentro do for, você pode meter um telefone.append. Que aí você vai adicionar um item pra essa lista. E aí, é a mesma coisa que foi feita antes, né? Teclas e o... A gente vai, no caso, tecla. Né? É, no caso, tecla, né? Desculpa. É, eu falei tecla, mas o nome do dicionário é números, né? É números, abre o colchete, aí a posição é tecla. Tá certo. Aí, aqui, dicionário... Aí, você abre colchetes. Abre colchete. E? Na mesma linha, né? Abre colchetes, tecla. É, eu apertei sem querer aqui. Tá vermelho, André. Tá vermelho e preto, quer dizer, ó. É... Tá vermelho e preto, tá cor bonita, cara. Fica quento. Eu vou botar geral, menos o Guilherme. Então... Beleza. Então, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá percorrendo todas as teclas. Exato. E tá adicionando... A nossa lista telefone. Exatamente, mas ele já é convertido, né? Com o dicionário. Exato. Se no final você dá um return telefone, ele vai dar erro. Porque a gente vai estar retornando uma lista de coisas. Pra você ver, bota aí no final, return telefone. Pra você ver o que ele tá retornando. Aqui a gente pode... É... Shift 3. Isso. Tralha. Então... Return... Tu vai ver que ele tá retornando, na verdade, uma lista. Clique lá em rodar. Não, é só a telefone. Não precisa do... Opa. Tá instalando... Tudo bem. Ele faz isso às vezes, essa ferramenta. Mas não precisa do abre e fecha colchete. Quer dizer, não precisa não. Não tem. Isso. Tá. Então, vamos ver. Tá vendo que a gente agora retornou uma lista de caracteres ao mesmo string? É, tá comparando uma lista com... É, ao invés da gente jogar telefone igual a... Teria duas formas. No final, a gente poderia transformar essa lista numa string, mas eu acho melhor a gente já fazer uma string. Aonde você bota telefone igual lista vazia, bota, na verdade, uma string vazia. Abre e fecha aspas. Isso. Aí tira a lista de dentro. E ao invés de você usar o append, você pode usar o mais igual. Que aí você vai começar a incluir coisas no final dessa palavra. E aí tira esse parênteses que não é nada pitônico. Agora roda. Agora passou. Então, o que a gente fez aqui foi basicamente... A gente criou uma string. A gente percorreu todas as teclas. Converteu e adicionou na string. Devolveu a string. Exato. Traduziu aqui com o dicionário, no caso, né? Sim, sim. Passou qual é a chave e ele devolveu o valor pra você adicionar na string de saída. Show. Aí agora... Agora ele... Agora ele funcionou. Agora esse aqui funcionou. Então, pra falhar agora, a gente vai ter que adicionar mais... Aproveita e corrigir esse dicionário aí que tá horrível, cara. Pelo amor de Deus. Dicionário de flamenguismo. André, pode parecer purismo nosso? É que no Python, diferente de outras linguagens, a gente tem um code style padrão, saca? Quer dizer, algumas linguagens também tem, mas... A gente tem uma PEP chamada PEP8, PEP8, que fala como a gente deve escrever as coisas e... Enfim, isso não me parece só purismo. Daniel, o cara é tão legal, né, Guilherme? Ele tá perdendo o seu tempo pra explicar. Não, pô, ele tava corrigindo o dicionário. Claudio, fica quieto. Tá, tu é plateia. Então, vamos lá. Será que a gente consegue fazer ele falhar? Se você botar qualquer letra aqui e não tá ali, vai falhar. Certo? F é 3, G é 4, não é? Eu não tenho certeza, deixa eu pegar o telefone. G é 4, G é 4. É, calma aí. D, E, F, são 3, G é 4, tá certo. Então, esse aqui deveria, numa situação... Tem que falhar, né? Esse aqui deveria funcionar. É, sim. Numa situação certa, ele deveria funcionar, deveria ser isso aqui. Mas o nosso código ainda não tá pronto pra isso, então... Vai devolver um key error pra gente. Olha lá, que erro. O F não existe no dicionário. Ele tentou achar F no dicionário, mas não existe. Exato. Você pode deixar a vírgula no final da linha, sem problema, tá? Ah, pode deixar? O elemento pode ter uma vírgula, é. Beleza. Então, ABCD... Opa. Acabou o tempo. Beleza. Quem vai comigo? Vai, Andressa! Tá aí? Oi, Andressa. Vai lá, você é a copilota do Daniel. Beleza, vou... Daniel, não briga comigo se eu errar, por favor. Tranquilo. Eu vou adicionar aqui o F e o G, né? O F tá dando erro, tá vendo aqui? Daniel, Daniel, tá muito com você. Porque não tá no dicionário, entendi. Que erro, exato. Vai virar um... Soltei o tempo. Guilherme. E o G vai virar 4. Move o teu cursor. Deixa, deixa. Assim que eu parar de mexer aqui, ele vai tirar o teu cursor. Pronto. Pronto, botei lá pra cima. Opa, aqui era 3. Valeu, cara. O G é 4. É 4. Rodando. Passou. Tá me dando nervoso isso aqui, tudo dentro do mesmo teste. Parece que é um teste só. Então a gente vai... Exatamente. Tá me dando nervoso aquele dicionário. Tô pensando aqui em como me livrar daquilo. Existe uma... Deixa eu fazer do jeito difícil pra explicar e depois do jeito fácil. O certo é eu ter um teste pra cada coisa. Teste, under, ah. Que dessa forma, ele vai conseguir contabilizar todos os testes. Então aqui eu queria ter 3 testes diferentes e ele vai... Basicamente não vou resolver nada do problema dessa vez, né? Então ele passa, ele entende que são 3 testes. Percebe que o que a gente tá fazendo em cada teste é igual, né? A gente tá passando uma coisa e esperando outra. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um teste que vai resolver todos eles. Existe uma coisa chamada parametriz no PyTest que é basicamente eu passar... Eu passo... É melhor eu escrever e depois eu explicar. Então aqui eu vou passar as teclas e o que eu espero que ele retorne. Pode falar, André. É que o primeiro teste que tá com o nome teste 2 devia ser teste A, pela lógica que você escreveu aí. Eu vou apagar todos eles, então tipo, de boa. Ah, tá bom então. Valeu, eu vou apagar todos eles. Então, o primeiro, eu vou passar as teclas só A e quero que ele retorne 2. O segundo, eu vou passar AA e quero que ele retorne 2, 2. O terceiro era AAA e tem que retornar 2, 2, 2. B, B, C, D, A, B, C, E, B, C, E, F, G. Eu poderia ter feito isso aqui de uma forma mais rápida, se tivesse com uma IDE, mas tudo bem. Não, múltiplos cursores aí. Exato. Cheguei a dar nervoso fazer isso de forma manual. Pô, eu tô ficando agoniado aqui. Então, carry replace aí também. É. Então aqui eu vou passar com um parâmetro aqui pra dentro. Rapidinho, o FG pra mim ainda não atualizou. Eu não sei quem é FG. Que FG? É FG. Agora foi. Não sei se foi o negócio que travou. Mas ele continuou mostrando o restante que eu tava fazendo e não atualizou aquela linha ou ele travou de vez? Não, acho que ele deu uma travada, mas acho que agora voltou. Menos mal, eu achei que ele tivesse travado só uma linha. Então o que eu fiz aqui? Eu vou chamar esse teste várias vezes. A primeira vez que eu chamar teclas vai ser AA e o esperado vai ser 2. A segunda vez AA e o resultado 2, 2. E por aí vai. Eu tô chamando isso aqui várias vezes e se eu não escrever nada errado ele vai passar vários testes agora. Tá vendo? Agora ele entende que são vários testes diferentes. de forma que se algum deles falhar, eu vou forçar uma falha aqui, ele vai me dizer qual falhou. Do jeito que tava antes, ele ia parar no falhado e não ia me dizer mais nada. Tá vendo? Ele me mostra aqui qual que falhou. Bom, beleza. Perfumaria, mas fica mais apresentável. Vamos voltar a resolver o problema, né? Ele mostra a resposta certa? Oi? Por exemplo, um falhou, ele mostra a resposta certa? Não, só fala o que falhou. Ele mostra aqui, por exemplo, o que falhou. Eu tinha jogado mais um 2 aqui, né? Pra falhar. Eu tinha dito que eu ia passar AA e eu queria que ele retornasse 2, 2, 2, 2. Ele me mostrou que na verdade ele retornou 2, 2, 2. Entendi. Aí aqui ele fala que 2, 2, 2, 2 é diferente de 2, 2. Tá vendo aqui no canto? Eu tô selecionando a tela como se tivesse aparecendo. Não, mas eu tô selecionando na tela. Ah, que bom que você tá fazendo também. Valeu, cara. Confirma pra mim, tá? E de vez em quando, se eu não tô atualizando a tela certamente, alguém me avisa, tá? Mas confirma pra mim se tá selecionado aí. Tá selecionado. Tá, tá sim. Ah, beleza. E eu tava selecionando aqui que nem um louco, mostrando como se tivesse aparecendo alguma coisa. Não, eu tô tentando sincronizar a tela de acordo com o que você tá falando, mas... Beleza, valeu. E é isso. Eu corrigi o teste aqui, vou deixar ele passar agora. Passou. Passou. Como é que a gente vai continuar resolvendo isso? A gente vai continuar no dicionário, a gente vai... Eu tenho quanto tempo, Cláudio? Tudo bem, pouco. Então, eu vou... Dois o quê? Então, eu vou incluir um problema aqui, olha. Eu vou dizer aqui que se eu passar um traço a B, eu quero que ele me retorne um traço dois dois. Ele vai falhar. Ele vai dar um que erro. E aqui, o que eu vou fazer? No Python, a gente tem um conceito chamado que diz que é melhor você pedir desculpas do que você pedir permissão. Em outras linguagens, o que você faria seria primeiro ver se esse valor existe no dicionário e depois fazer a outra ação. Mas, pra ser mais Pythonico, eu vou primeiro tentar fazer isso. E se ele me der um que erro, como resposta, ou seja, se o valor não tá no dicionário, eu vou dizer que, caraca, tem um monte de cursor na frente. Eu vou dizer que eu vou adicionar a própria tecla. Pessoal que não tá editando, por favor, coloca o cursor na primeira linha. Continua dando erro. Por que que deu erro? Você escreveu errado. Eu escrevi relefone. Tinha um cursor na minha frente. Pessoal que não tá editando, por favor, cursor na primeira linha. Por enquanto tá de boa. Agora ele passou, tá vendo? Tudo que eu passar pra ele que não tá no dicionário, número, hífen, eu quero que ele continue exibindo a mesma coisa. Eu tô indo rápido demais, Andressa? Não, eu tô entendendo. Beleza. Nada. Então, tudo que não tiver no dicionário, eu quero que ele me exiba exatamente igual. Aí isso vai me trazer um outro problema, que vai ser eu adicionar, por exemplo... Oh, shit. Uma letra que não tem no dicionário e ele vai passar. Um ZZ deveria ser 199, certo? Uhum. Ele vai dar erro, porque ele vai me retornar um ZZ. Ah, sim. Entendi. Então, isso aqui a gente soluciona... Opa. A gente soluciona adicionando o Z. Como 9. Não é a solução ideal, mas... Acabou o meu tempo. Acabou. Tá. Posso fazer uma pergunta? Fala. Acabou. Acabou, except aí, você... Beleza. Se ele não encontrar a tecla no dicionário, ele vai adicionar de qualquer forma. Ele vai adicionar a própria tecla. A própria tecla ao telefone. Exato. Então, se eu colocar o mais, por exemplo, o mais 55, ele vai adicionar o mais. Ele vai adicionar o mais. Vai. Tá. Independente. O que eu colocar aqui não está no dicionário, ele vai adicionar. Só para eu tentar... Só para explicar melhor o conceito, eu vou fazer um negócio que não tem nada a ver com código. Em outras linguagens, você faria desse jeito, olha. Em outras linguagens, você faria isso. Porque as outras linguagens seguem o conceito de que primeiro você pede permissão e depois você... É melhor do que pedir desculpas. Mas em Python, é melhor você pedir desculpas do que pedir permissão. Ou seja, faz o que você quer fazer. É... É um costume da linguagem, né? Primeiro tu faz o que você precisa. Aí, se der erro, tu resolve. Tá certo. Há uma pergunta. Letra minúscula e maiúscula vai fazer diferença? O problema fala que é só letra maiúscula. Então, não é para funcionar com minúsculo. Tá lá no puzzle. Puzzle. Bom, meu tempo acabou. Agora a Andresa pilota e vê quem vai copilotar com ela. Mentira. Para fechar o círculo, tem que voltar para o outro lado. Sim. Eu tenho que abrir o link, se eu não abrir. E o Israel sonhou, né? Pois é, mandei uma mensagem aqui no Telegram, no grupo lá, marcando ele, para ver se ele volta. Go back. Go back. Será que faltou luz? Enquanto isso, eu tinha falado que em outras linguagens, eu tinha esquecido qual era a sigla. Em outras linguagens, a sigla é LBYL. Look before you leap. Você primeiro olha antes de tentar usar o valor. Você é muito chique, né? Você é um poço de cultura, cara. Pô, Pai, então é beleza, né, cara? Eu não posso entrar no... A Andresa consegue entrar lá? Eu tô tendo que criar uma conta. Tá rapidinho, eu criei aí, de boa. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook, dá. Peraí. Pessoal, só pra facilitar a vida aí de quando a pessoa tá editando, quem não tá editando na hora, pega e bota o cursor na primeira linha, porque realmente fica, às vezes, aparecendo o nome da pessoa na frente. Pessoal, só pra eu confirmar, o Sidojo tá acontecendo que toda quarta-feira tem o horário certo, como é que tá sendo? Seis e meia. É, seis e meia, mas a galera geralmente chega um pouco antes. Cláudio, que é tarado por dois dias, chega cinco e pouca da tarde. Quarta-feira, às 18h30, sábado, às 16h, nós vamos inaugurar a sessão do sábado no próprio sábado. Aí, o Sidojo tá carregando. E aí, que todo mundo trabalha no mesmo lugar aí, como é que funciona o esquema aí? Não entendi a sua pergunta. Todo mundo trabalha no mesmo lugar? Todo mundo se conhece? Ou como é que... Cara, eu nunca tinha visto o Chico pessoalmente, eu trabalhei com o Cláudio e com o André, mas não trabalho mais. Eu já fui no dojo lá no centro do Rio. Mas eu tava lá nesse dia? Tava. Ah, foi mal, não lembro. Eu acho que foi na última noite, você disse alguma coisa que tava indo pra Floripa, alguma coisa assim? Ah, sim, foi meu último dojo. Verdade, eu tava elétrico naquele dia. Daquele tipo? É, é. Cara, a Floripa me fez um cara mais calmo, acredite. Ah, que bom. Só faltou um graças a Deus. Graças a Deus. O André, graças a Deus, eu não trabalho mais. É, cara, foi bom sair do Rio. Foi bom sair do NPI. Tá certo. Tá bom, Vini. Começa aí, gente. Começa a trabalhar. A gente já pode digitar. Já pode digitar. Só não sei o que eu vou digitar. Quem é o copiloto, Andresa? Eu não sei. Seria eu? É, já que o Jardim saiu, pra fechar a círcula, eu tenho que voltar pro Berron. É? É, Cráudio. Cráudio, vai tu. Então, você tá conseguindo editar, Andresa? Tô. Tá vendo? Peraí, agora eu... Ele deu uma recarregada normal, mas já voltou. Foi, foi. Eu defoou e olhava a gravação aqui. Então, peraí, deixa eu soltar o tempo aqui. O Chico não foi o primeiro piloto? Não, foi o Berron. Não foi o Berron? Foi você, cara. Foi eu? Acho que foi. Você foi o primeiro piloto, eu fui o primeiro copiloto. Ah, então sou eu. Então é o Chico. Então, Andresa pilota e... Então, vamos lá. Eu vou soltar o tempo. E eu vou multar geral. Olá, Andresa. Vamos lá. É pra eu fazer o que agora? Olha, nossos testes já estão todos passando. Pensa em alguma maneira de... Alguma... Alguma maneira que possa quebrar o teste. É... Se eu não colocar... Se eu colocar algum carácter que não tenha no cenário, ele vai me retornar o carácter anterior. Quer dizer, vai me retornar o próprio carácter. Então, por exemplo, se eu colocar um traço xxx, ele vai me retornar um traço xxx. E aí não vai passar o teste. É isso? Bota aí, bota aí. Vamos ver. Cria esse teste aí que você... O teste você tem que criar ele com um traço xxx, certo? Que foi o que você falou. Qual seria a resposta correta disso? Eu botei mais um x. Seria... 1 traço 99. Show. Aí eu coloco pra rodar aqui. É isso? Você deu um enter desnecessário aí. Volta o parêntese pra posição dele. Isso. Isso. Bota pra rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Isso. Ah, ele tá instalando de novo. Problema ajuda essa plataforma. Olha, falhou. Certo? Porque ao invés de 1, 9, 9, ele voltou 1, x, x. 1, x, x. Agora, quais são as modificações que a gente pode fazer lá no código pra resolver isso? Eu posso acrescentar no dicionário o x como 9? Pode. Tenta só botar aí a ordem alfabética, só pra facilitar a nossa vida no futuro. Não. É toque. O nome disso é toque. Na verdade, eu quis unir a parada botando a última letra logo. Não, mas... Aí eu coloco pra rodar de novo. Isso. Baby steps, passo a passo. Beleza, voltou a funcionar. E aí? Então, a gente vai ter que fazer isso pra todas as letras até ele retornar o número do telefone que a gente quer? Essa é uma maneira de fazer. Tipo assim, a gente já... A gente tá caindo numa situação repetitiva, certo? A gente já sabe que toda vez que aparecer uma letra que não tá no dicionário, vai voltar a própria letra, enquanto essa letra não tiver no dicionário. Então, a gente pode simplesmente completar o dicionário. Isso é pular algum passo, a galera mais velha do Dojo aí? Eu acho que tá todo mundo mudo. É, tá todo mundo mudo. Você acabou de descrever o raciocínio indutivo. É, sim. Você percebeu qual é o padrão, qual é a solução. Não faz mais sentido você ficar fazendo um de cada dele. Como os testes estão passando, e a plateia pode falar quando tá verde, uma sugestão é a gente parar de usar um dicionário. É, olha só. Eu tinha pensado no seguinte, é porque eu tava esperando a situação. Se a gente importar as lowercase do string e fazer uma divisão por três, a gente pode criar pequenos grupos de letra e associar números. Exato. Na verdade, não precisa nem importar nada. Você pode usar o CHR e o ADR do Python. Ah, sim. Pra usar o ASCII? A gente pode criar alguma regra que, por exemplo, sempre que for A, B e C, em vez de escrever o A, depois o B, depois o C, ele sempre retorna 2? É, eu não sei se foi exatamente isso que o Daniel falou. Ela não sabe o que é A, acho que dois, só pra vocês saberem, tá? É, primeiro eu soube de Python. Ah, Python não, você nunca fez programa nenhum, né? Não, mas eu quero confirmar com o Daniel se foi certo. Tá, eu quis falar de... Tem um... O que que acontece? Cada letra, ela tem um número na tabela ASCII que, basicamente... Eu vou abrir a tabela aqui, enquanto você vai falar. Boa, boa. Passa o tempo aí, Berrondo. Passa o tempo dela. Daniel, uma pergunta. Se tivesse colocado, por exemplo, aqui um teste, um GADX asterisco, ele não tá no dicionário, mas também não seria um carácter válido. Como se trataria isso? É, por que que não é um carácter válido? O asterisco não é. Tem no telefone. Não, peraí. Eu sei, mas assim... No telefone não tem asterisco. Não, beleza, a gente mete um if, pode fazer várias coisas. Eu prefiro seguir, fazer isso aí que o Chico tá falando aí. Mostra a tabela aí pra ela. Tô vendo a tabela. A tabela tá no vídeo, a tabela tá no vídeo. Ah, tá. É que eu achei que tivesse embaixo, mas tá em cima, é verdade. Tá vendo que cada coisa tem um valor decimal pra cada letra? Que o A maiúsculo é 65. Tá vendo ali o 65 à esquerda do A? Tô, tá vendo. Cada um tem um número. Então, pra você pegar o número desse carácter em Python, é o método ORD. Você dá ORD e passa o char, o carácter. Então, se você dá um ORD A, ele vai te retornar 65. A minha sugestão, que é a mesma do Chico, é pegar isso e dividir isso por 3. Na verdade, subtrai 65, dividir isso por 3 e somar 2. Somar 2 porque começa do 2, né? O A é 2. Vai dar ruim quando chegar no S. Mas até o S vai funcionar. Vai dar ruim quando chegar no S. Tem 4, né? Uhum. O Z também tem 4, né? É, o 7 e o 9 tem 4. Eu achava que era só o 9, não tinha percebido o 7. É, mas é um IF. É, beleza. Até deve ter alguma fórmula bolada, matemática, pra resolver só com matemática. Mas deve ser um porre chegar nela. Então, IF. Mas só pra entender. Andressa, tu entendeu aí a situação? Eu entendi que vocês querem... Por exemplo, o A vale 65. Aí vocês querem subtrair 65 e adicionar 2. Na verdade, dividir por 3 e adicionar 2. Sem quebrar o código, faz o IF pra um caso de um lado. Aqui, do quarto, pra mostrar? Não, Daniel. Deixa eu fazer um teste primeiro. Faz pra passar a primeira vez. Aí depois, se ele quebrar, testa de novo. Faz outro código. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Mas seria legal a gente explicar pra ela primeiro a lógica. É melhor, pai. É melhor. Olha só. Porque eu não vou saber fazer. Tá só o A. 65. Aliás, uma dica. Menos 65. No dojo, você começa no início, viu? Eu avancei muito? Não, não. É o seguinte. Quanto antes você entrar no dojo, mais fácil é o programa, entendeu? Ah, tá. Você ficou por último, pegou o maior rosto. Olha, o que eu tô falando é o seguinte. O A... Eu não vou pro A porque o A vai dar zero. Eu vou pro D. D é 68 na tabela? É isso? Deixa eu abrir meu terminal Python aqui. O RD... Esse terminal é interativo, cara. Eu posso... Tá conseguindo ver aí? Sim. Ó, dá um ARD D maiúsculo aí. ARD D maiúsculo. É, tem que ser a string D. É, óbvio. Eu que sou burro, né? Tá bom. Ele retorna 68. 68. É 68. Menos 65. E aí, isso é entre parênteses. Dividido. Você já quer colocar tudo, né? Duas barras. Você já quer colocar tudo, né? Tá. É. Duas barras por três. Mais dois. Ele vai dar... Eu fiz alguma coisa errada? Não, deu três. Tá só. É, um mais dois. Ah, ele é três mesmo. Eu tô achando que ele é dois. Então, assim... Só pra quem não tá ligado. As duas barras só retornam o resultado inteiro da divisão. Então, nos casos em que, por algum motivo, fosse fracionário, só vai pegar o inteiro. Tá. Há uma pergunta. Você podia botar o ARD D dentro do parênteses ali no lugar do 68? Pode. Seria exatamente isso. É, né? Passa agora com o ARD E. Vai dar três também. Porque o E é 69. Menos 65 dá quatro. Quatro dividido por três dá um. Né? A divisão inteira. Um mais dois dá três. Sim. Então, faz o teste aí com o ARD E. Tô escrevendo aqui no terminal. ARD E. Menos 65. Ah, verdade. Não, tem que dar menos 65, né? Tipo, três mais dois. Três. Funciona. Vou passar o F agora. Isso vai funcionar até o S. Até antes do S, né? Bota R, bota R. Vamos ver qual vai ser. O R vai funcionar. O problema é o S. Não, tudo bem. Mas vamos ver o último que funciona. Agora o F vai dar oito. Só que o S teria que ser sete. Você entendeu o porquê da lógica, Andresa? Guilherme, também? Eu acho que eu entendi. Tô tentando aqui. Calma aí. A tabela acho que é dois. O ABC é dois. O DEF é três. É de três em três. A cada três, a gente muda um número. Então, se eu divido por três, o número dessa letra, tipo, se eu considerar o A como zero, o B como um, etc e tal, e eu divido por três, o número dessa letra eu consigo pegar qual é o número dele. O mais dois é porque a gente começa a dar dois no teclado, né? O A é dois. Só que isso dá ruim no S, porque o sete tem quatro letras lá, não tem só três. Isso. É, mas acho que agora a gente já pode voltar para o código, o Andresa implementa, e daí quando der, retorna o cronômetro, aí vai dar erro no S, e daí a gente continua, do hoje, resolvendo o problema do S. Boa. Pode até tirar os testes que tem S para baixo. É, isso. Vamos lá. Não, mas que não tem nenhum com S, não. Não, não. Tem com Z e com X, vai dar erro. Ah, tá. Aliás, o X vai dar certo, mas por coincidência. É. Aí o Z vai dar erro. Eu entendi a lógica, mas, por exemplo, se eu escrever isso que você escreveu, o ORD é menos 65, barra, barra, 3, vai dar erro. No caso, eu vou botar a variável, né? O ORD vai ser o ORD da tecla. Onde está escrito, Andresa, olha só, onde está escrito números e entre colchete e tecla, você vai escrever esse ORD, e no lugar da letra, você vai botar tecla. Não é isso? Exato. Vamos botar o código, gente. Vamos botar o código. Onde está escrito números e entre colchete e tecla, você vai trocar o números por... Abre parênteses, isso. Abre parênteses. ORD. Não, não, não. Abre parênteses. Espera aí, gente. Eu sou copiloto, vamos lá. Ah, desculpa. Andresa, apaga aí. Andresa, apaga aí. Escreve só ORD. Troca o colchete por parênteses. Parênteses. Ah. Ainda tem um monte de gente falando, daí... E eu escrevo tecla, né? Tecla, é isso. E roda. É, vai falhar, né? Porque, na verdade, você tem que fazer aquela continha que a gente tinha feito ali. Vai falhar tudo. Nossa. Certo? Por quê? Porque você tem que fazer aquela divisão por três e somar dois, entendeu? Sim, aí eu tenho que fazer aqui embaixo. Não, não. Isso não é a mesma linha. Segue aí a linha. Aqui? É, porque não era isso que a gente estava fazendo aqui no terminal. Ah, barra, barra, três. Tem que dar espaço? Não é obrigatório, não. É só uma questão de visualização. Barra, barra, três. Mais dois. Mais dois. Aí, roda. Acho que deu errado. Deu errado. Por que deu errado? Acho que isso é uma subtração. Ah, é, pô. Ah, é. Aqui, menos 65, né? Isso. Só que daí tem que tomar cuidado. Não, não, não. Não, não. Porque o tecla é o argumento da função ordem, certo? Que volta o valor. Esse valor tem que ser diminuído de 65. Tá. Aqui, menos 65. Só que vai ter que ser assim. Isso, isso. Senão a matemática vai ser contra a gente. Aí, roda. Como a gente tem três não-paitonistas, eu sugiro, ao invés de Chico e Berrondo agora, intercalar, pegar o Guilherme ou o André, que aí sempre vai ficar um iniciante com alguém que conhece um pouco mais. Gente, gente, eu tô realmente assim, eu tô pegando o Notepad e a calculadora pra testar isso aqui na unha, pra entender a lógica do negócio, tá? Então, eu tô pegando, por exemplo, o F, que ele é 70, tá? Eu tô reduzindo meio a 5, ele tá dando 5. Quando eu pego isso e divido por 3, ele me dá 1,6. É a divisão inteira. Por isso que eu falei que as duas barras é a divisão inteira, entendeu? Ah, tudo bem. Então, daria 1. Certo? 5 dividido por 3, inteiro dá 1. Se eu somar mais 2, ele me dá 3 de novo. O F é 3. O F é 3? Sim. A, B, C é 2, D, F é 3. Olha ali o dicionário, F3. Você está muito certo. Pensei que o F já não era, mas eu tô falando cagada aqui. Normal. Deixa eu pegar um outro aqui. É porque eu tô realmente assim... Que mais que é essa? É porque assim, pra quem nunca viu a tabela ASC, isso pode ser um pouco difícil mesmo. Mas, tipo, a tabela ASC é simplesmente uma tabela de correlação. Tá? Então, assim, você tem uma correlação de um número decimal que representa uma letra. A gente tá simplesmente se aproveitando disso. Pra... Eu posso dar uma sugestão brilhante? Andresa, bota no mudo aí, por favor. Oi, desculpa. Eu posso dar uma sugestão brilhante? Uhum. Corrige o problema que o... O que tá dando. Não, sim. Eu vou corrigir, mas tô esperando... Não, corrigir. Vai lá e corrigir. Só isso. Tá. Tá, mas quem vai copilotar? É, pois é. A correção dessa botar é um string aqui, correto? Na verdade, eu tenho que transformar isso em char. Tem que botar CHR. Ah, não, desculpa. Tá certo. Você tá certo. Esquece que eu falei. Passou, só falhou aqueles que envolviam... O que erro, né? É. Mas eu preciso... Vamos lá, gente. Vai ser eu e o Berrondo? Vai adotar essa única que o Daniel falou? É assim, acho que vocês usam muito o terminal e coisas para ela, para demonstrar o próprio código e o susto, ué. Seu áudio tá cortando pra caramba pra mim. Todos os casos que o barco acerta a letra, aí tá funcionando. Sim, mas o código mostra que tá funcionando, mas é legal a gente mostrar como se funciona. É, vamos fazer o seguinte. Não dá pra tirar esses dois últimos testes aqui, não? Só pra passar? E aí a gente depois coloca? O problema é que o Flamenguista no 2V é esse, tá vendo? Gente, gente... Vai lá, André. Vai lá. Não, fui de copiloto, pronto. Eu sou copiloto, pronto. Vai lá. Vamos lá. Precisamos do timer. Começa o tempo aí. O cara, pelo amor de Deus. Vamos resolver do lado do requisito. Ele quer o lado da bolacha no cliente. Não, mas você quer... Não, é só pra fazer passar. Depois a gente coloca um de cada vez. É baby step, né? Não, mas olha só. Teste... Olha o timer aqui. Olha, olha, olha. Tá, mas vamos lá. A lógica do jogo é o seguinte. Teste nunca se tira. Tá? Então, assim, a gente tá aqui na tela com vários testes que passaram. A gente tem três que falharam. A gente tem que entender por que que esses falharam, entendeu? Então, mas assim, pra ver que passou, eu queria, de repente, tirar esses dois. Só comenta pra gente depois voltar eles e a gente... Pra passar uma vez, ficar tudo certinho. Ver que essa lógica funciona até uma certa hora. Mas tá escrito que passou. Tá vendo o terminal? Olha a minha gravação aqui. Eu não sei se você tá com o terminal. Então. Tô vendo aqui na outra tela. Ah, passou. Passou, passou. Aí os três anos quebraram. Tudo bem. 75% de acerto. Tá, ok. Isso. Então, aqui... Eu não sei, mas a gente teria que entender o seguinte. No S, vai dar o erro. Então, quando a tecla for S... Mas a gente tem um problema antes do S. Se você olhar o antepenúltimo teste, ele não tem S nenhum e tá falhando também. O AB, né? Ah, porque pegou o caractere que não tem, né? Falhou no que erro. Aí vamos tentar resolver esse. Se a gente olhar... Chico, apaga o dicionário até pra dar pra enxergar melhor a tela, já que ele não é mais útil. Foi? Ou isso? Não, tinha falado pra apagar o dicionário pra dar pra ver melhor a tela, mas DC também serve. É mesmo, né? A gente não precisa do dicionário, né? O dicionário foi pro espaço, né? Então, inclusive, esse try e erro aqui, vai ter que mudar isso daí. Tudo bem. É. Vai ter que mudar a lógica, né? Já que a gente... É. Peraí, deixa eu... Qual a letra... Qual a ordem de... É 65A? Ah, é 65. É 65. Se o ordem for menor que 64, já pode ignorar, né? Não entendi. Não, peraí, deixa eu ver aqui. É, o que ele falou tá certo. Se o ordem for menor do que A, se a letra for menor do que A, você pode meter ela. Não, mas olha só. O grande lance é que não vai ser mais um try e accept, né? Agora é o if? É um if. É. Baby steps. Eu tô perdido aqui. É. Agora... O ar é 65, né? Então, se for menor que 65, se o ordem for menor que 65, ou... If e or... Vê se é isso que você tá falando. If e or de tétala. Maior ou igual a 65, faz isso. É isso? Isso. Só pra explicar pra quem não conhece a tabela, os números 0 a 9, eles estão entre 48 e 57. Eles são menores do que a letra, né? A letra 0, o carácter 0, qualquer número é menor do que o carácter A. Então, por isso que ele tá fazendo essa condição. É. Agora, outra condição que a gente tem... É tentar ver se vai passar esse antepenúltimo aí. Se isso vai... Essa linha... A linha 12 vai ficar da mesma forma como tá agora? Eu não sei. Eu não conheço. Roda o teste. É. Vamos lá. É, roda o teste. Eu quero ver se ele vai passar um teste a mais ali. Passou o que a gente queria. Passou o último por coincidência. Ah, beleza. Não, não, não. Não tem problema. Agora a gente tem que ver o problema do S, né? Agora o problema do S. Agora, se... Agora o problema é o seguinte, cara. Eu tenho um order... É. Eu usei? É. Se a tecla for S, vai dar 83. No caso, eu teria que ter um IF dentro desse OR de tecla aqui, entendeu? Mas falhou o Z. Acho que a gente pode fazer um ELIF ali e colocar numa segunda situação em que ele faz uma divisão por 4 e adiciona 7. Na verdade, eu queria aumentar, diminuir o 1 nesse retorno aqui, entendeu? Galera, só deu erro no Z. Faz o teste passar, depois resolve. Só tem um teste falhando. Só o Z tá falhando. Como é que resolve isso de um jeito do Jô? Do Jô, Z. É. O Z... Qual o valor que ele dá? Deixa eu ver aqui. O Z... Não, o X passou. O Z aqui não passou, né? É. O X foi... Foi sorte. É, sorte, né? Mas... Aqui eu teria que testar o Z. Qual o número do Z? Ah, tá. Se for maior que 80... Ah, não vai dar. Se for maior... Aqui é o seguinte. Se fosse maior do que 89, eu diminuí a 1. Entendeu? É uma grosseria, mas vai. Entendeu? Tá, me ajuda aí a escrever o código. Não, mas aí vai dar erro. Vai dar erro. Aqui. Tinha que ser aqui dentro, né? Pega essa linha de raciocínio que você tá aí e me ajuda a escrever o código. Eu não sei escrever o código, mas eu vou dizer o seguinte. Quando for igual a Z, né? Que foi essa letra que não passou. Eu queria que o order voltasse 1, 89. Ia passar. Tá. Entendeu? Tudo bem. Vamos... O que você quer é isso aqui. Se a tecla for... Z... Pode ser. É isso? Não, aí... Pra funcionar desse jeito, tem que ser... Ordem é maior ou igual a 65 e menor que 90. Aqui tinha que ter uma condição de menor que 90. Nesse primeiro if aqui. Onde era melhor de escrever isso, mas vamos lá. Não, é menor que 90. Pronto. O Z é 90? Isso, menor que 90. Então, se a tecla for maior que 89 aqui, maior ou igual a 90, aí faria... Beleza. O tempo acabou. Assume aqui. Sou eu, né? Quem é que vai com o André? Derrume? Pode ser. O André era copiloto? Era. Maior. Então vai lá. Já foi o cronômetro. Igual a 90. Igual a 90. Se igual a 90. Telefone... Vai ser isso aqui. Pai, então são dois iguais pra comparação. Igual a 90. Recebe o telefone. O telefone vai ser... Vai ser... Tec... 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 Janta... Cstr... Z. Posso colocar assim, né? Isso não passa, não passa. Deixa eu ver. Passou. Não, porque você recebeu o Z e votou Z mesmo. O que que é Z? Z é nóis. Ah, tá. Desculpa. Perdão. Boa. Obrigado aí, cara. Falta de atenção. Passou. Aí, pronto. A vantagem de se jogar no Flamengo é essa. Torcer pelo Flamengo. Roubado é mais gostoso. Tá aí. Outro e maior... Tá bom. Tá feio. Os gênios já... Até matemática já descobriram... O log que tem que botar aí para poder dar função, né? É o... Algoritmo neperiano que tem que botar aí. Vem cá, você... Você tinha falado que era diminuir 1, é isso? No 90? Não, a minha ideia era o seguinte. Quando fosse aquelas condições do S e do Z, o resultado que desse aqui eu subtraia 1, menos 1, entendeu? É? Então, olha só, ordem de Z vai dar 90, tá certo? Aí eu botaria menos 1, 89, menos 65, dividido por 3, mais 2, daria 9, entendeu? Ué, então, cumprir essa expressão aí, bota o menos 1 onde você quer botar. Eu não sei escrever isso, Cláudio, só isso. Copia. Eu consigo botar um if aqui dentro, dois ifs aqui dentro? Não, copia o STR de ORD, tecla, e muda a expressão. Não entendi, Cláudio. Eu não entendi o que você quis dizer. Copia a expressão para o caso do 90. Mas onde que eu boto um if aqui, aqui dentro? Não, você já botou o if. Copia a expressão. Copia a expressão para... Ah, entendi, entendi, entendi. E muda. Ao invés de botar o roubado, bota menos roubado, né? Isso aqui vai ser... Onde é que muda? Vou abrir um parênteses, peraí, abre outro parênteses aqui, menos 1, menos 1, isso daqui. Isso é a mesma coisa que menos 66, né? Eu sei, mas aí eu estou querendo manter a lógica, né? Isso não é não. Quem falhou aí? Fala aí que eu não estou vendo. Acerte um, 10. O Z. Oi? Quem falhou? Foi aqui no Z. Aqui dá 90. Vamos fazer a mão isso aqui. Mas deu 10. Tinha que ter dado 9. Não, 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 não. 90. Sim, 90 menos 1 dá 89. Menos 65 dá 24. Ah, está dando 10. Por quê? Está dando 1 a mais. Mas, teoricamente... Eu não entendi por que fazer isso. Porque é o seguinte... É... Eu queria corrigir o problema, entendeu? Telefone mais igual a 9. Não, eu tinha botado 9, mas o Claudio sugeriu botar isso aqui, a expressão, entendeu? Passou. Passou. Isso aí vai funcionar... Tá, isso aí funcionou para o Z. Isso vai funcionar para a outra letra? Vamos lá. O caso S aqui dá 83. Olha lá. Então, foi lá um teste lá. Eu posso botar no... Calma, calma. Está tudo passando. O Z passa. A gente precisa saber se essa nova expressão serve para mais letras. Você quer fazer o teste com S? Bota lá um número com S. Rola lá e bota um teste com S. Isso. S, S. O S é 7, né? Isso. Apagaram o dicionário? Eu não sei mais. Sim. Mas, peraí. Por que eu não vi você mudar nada? Você mudou alguma coisa? Mudou eu. Me deu o teste. Ah, você botou o S. Beleza. E aí falhou. Falhou. O teste não tem, né? É que a tela no JIT está exibindo só o código em cima. Mas eu estou rodando o terminal para aparecer o teste, tá? Falhou. É que ele tinha alterado os testes em si. Dei oito em sete, é isso? Isso significa que... Mas o S entrou em qual IF? No primeiro ou no LIF? Ele entrou no primeiro. Então o primeiro já está errado para o S? Então não é até 90. Quanto é o ordem que é? S é 83. Você precisa fazer outro IF ou você precisa diminuir essa faixa de 90? Ah, não. Esse negócio não vai dar certo, não. Não? Aqui não vai dar certo, não. Não, não funciona, não. Por que você bota menor que 80... S é quanto? 83. Menor que 83? 83 aqui. Botar 83 aqui. E vai... Vai passar um, mas vai quebrar lá no Z. O Z não passou. Meu X, eu acho. Acabou o tempo. Preciso de um par. Guilherme? Guilherme, agora. Eu estava querendo ver aí. Estou com uma ideia. Fala aí, pô. Porque eu estou pensando o seguinte. A mesma lógica que a gente aplica para quando ele pula de 3 em 3, a gente tem que aplicar para quando ele pula de 3 em 4 em 4. Eu sei que vão ser só duas vezes. Mas eu entendo que a gente tem que manter a lógica. Posso soltar o tempo? Pode. Seria o que? Seria o copiloto ou o piloto? Copiloto. Primeiro você começa com copiloto, depois piloto. Tá. Quem é o piloto? Soltei o tempo. É o Cláudio. Então. Eu acho. A primeira coisa que eu vou fazer... Vou fazer isso para cá. Ah, tem cara que são 4, né? Nem é regular, né? De repente vira 4. Verdade. Eu não tinha me ligado nisso. Até onde a gente tem teste? A gente já cobriu... Ele está falando do S. O S é por causa desse grupo de 4, né? A gente pode primeiro validar se a letra está em algum desses dois grupos. O que você acha? Pode ser. Mas, assim, ele tinha posto 83 aqui, e na verdade, nem sei se 83 é o limite, mas, na verdade, o que tinha que acontecer aqui era se fosse o quê? Maior que 83? Isso aqui vai resolver os outros casos? Dava para colocar um dicionário só com PQRS, WXYZ? Continua falhando? Cara, a minha coisa aqui é tão estranha. Tem um falhando. Quem está falhando? O S. O S continua voltando... Por que o S não entrou? Ah, tem motivo de intervalos abertos e fechados, né? Agora passou. Bom, a gente já sabe uma coisa, né? Que entre 65 e 83, sei lá, por causa desses números mágicos, esse cara aqui resolve. Nos maiores ou iguais 83, esse cara aqui resolve. Mas passou até o Zera. Sim, porque você fez igual a 80, igual a 90, depois igual a 83. É uma faixa. Mas fica quieto. Você agora é para a fecha. Bom, antes de mais nada, dá para simplificar isso aqui para menos 67? 67. Agora, o que a gente tem que ver é as faixas que a gente não está tratando, né? A gente vai até G, depois dá um pulo para S, e dá um pulo para Z. Eu acho que escolheram o S só porque o S está nesse grupo de quatro, é isso mesmo? Na hora foi. Na hora foi. Só porque é um grupo de quatro. Isso quer dizer que... Ah, isso quer dizer que T, U e V vão passar? Esta. S, O, P, Q, R, S, P. O que é que dá a S, P? Dá 7, 8? Isso deveria... 7, 8? 7, 8. Não foi. Porque ele continua votando 7. E por que ele fica votando 7? Quem é o Orde... O que eu botei lá? Quem é o Orde de T? 8, 4, Cláudio. 8, 4. Pois é, tem que abrir a faixa, né? 8, 4. Não, maior ou igual... Aí entrou o problema... Aí, 17... Ou seja, essa conta aqui... Você está querendo dizer que essa conta aqui só funcionava para esses quatro, é isso? É, eu acho que as exceções... Isso a gente podia tratar fora, entendeu? O S... André, deixa duplo, André. Ah, desculpa. Então, vamos dar isso aqui para... É, Clarinha. Já, já. Isso. QRS. E aí? Na verdade, esse cara aqui também, né? QRS. WXYZ, é verdade. E aí teria que tirar esse IF aqui, né? Ou esse cara vir primeiro. Não sei, isso funciona? Não, eu acho que se eu botasse só S e Z... Quando é, você fica quieto. O T não pegou, porque o T está nesta faixa. E essa faixa é a faixa de cima. Então, tem que ser o contrário. Desculpa. Você primeiro pega esse... Primeiro pega esse sessão. Depois trata o... Todo o resto... Eu acho que vai ter... Eu acho que vai ter coisa... Na verdade, aqui é outra coisa. Aí, no caso, acho que é maior ou igual a 65 só, né? É, digamos que seja. Mas não era isso que eu queria usar, não. Mas é. Acho que é isso. Agora falharam quatro. Você tem que lembrar que o salto do S continua. Oi? O salto que o S faz, faz com que todas as outras letras saltem. O V, por exemplo, que seria 9, ele vira 8. O teu V, né? Isso quer dizer que o teu V deveria estar nessa sessão também? Ou a gente tem três grupos? A história se rodou ou nada mudou? Lembra que PQR não são afetados pelo problema. Ah, porque PQR vem antes, né? Bom, acabou. Falta eu, né? Com o Guilherme. Eu acho que é isso. Beleza. Cara. O Guilherme é o piloto agora, né? Isso. Então, o que que tá falhando? Roda o teste aí de novo, Guilherme. Tá falhando o cronômetro. Agora não tá mais. Cara, o que tá falhando aqui, vamos ver. André e Cláudio, se puder meter o cursor de vocês lá pra cima. Bom. Tão falhando. S, T, Z e X. Tudo depois do S, né? É. Beleza. No caso aqui, eu acho que isso aqui não tá... Não sei se isso aqui tá sendo efetivo. Acho que era uma regra da situação. Naquela situação, isso aqui funcionava, mas... Só pra gente facilitar a visualização, quem sabe o número é o computador. A gente não sabe. Então, esse if ord tecla maior ou igual a 65, você pode escrever if tecla maior ou igual a A. A, no caso, é string A, né? Entre aspas. Isso. E aí, ao invés de ord tecla, só tecla. Isso não vai resolver o problema, mas é só pra gente visualizar. Roda o teste pra ter certeza que a gente não fez nenhuma merda. Beleza. Nosso problema é do S em diante, certo? Esse primeiro if pode ser o seguinte. Se a tecla for maior ou igual a S... Se a tecla for maior ou igual a S... Até o Z... O Z vai continuar falhando dessa forma, mas... Até o Z, o que a gente precisa fazer é só subtrair um número, certo? Então, o telefone seria mais igual ao ord de tecla, menos 65, dividido por 3, mais 1. Dividido por 3, mais 1? É. Ao invés de 67, é 65. Remanece a mesma coisa. Ah, porque ele vai manter um número atrás, né? Nesse caso aqui, ele vai manter o número atrás. Tira aquele I, esse I, na verdade, é maior. Maior ou igual. Vamos testar. Continua falhando tudo, né? O que ele tá falhando aí? Continua falhando tudo. Aqui, às vezes é só maior. O S tá falhando? Sobe ali. O S tá falhando, tá aqui. Tá, ele tá retornando do quê? O que ele tá retornando? Ah, tá. Olha só. Esse if vai virar um elif. O if set, claro. Vira um elif. Tá vendo que ele tá adicionando mais caracteres? Ao invés dele fazer 199, ele fez um 8, 9, 8, 9? É. Ele entrou nos dois. Exato. Tá. Agora, em teoria, tem que falhar só o Z. Cadê o... Ele falhou duas coisas, né? Ele falhou ST. Acho que agora vai. Ele falhou o ST e falhou o XX. E o Z passou? O Z passou, cara. Tá. Porque o Z, ele quer na mesma seção do S. Tá. Vamos... Eu entendo isso. O S, ele é o quê? Ele é... Orde de S da... Deixa eu ver aqui. Ele é 83. Orde de S dá 83. 3... Menos 65 dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. Só que o S teria que ser 7, certo? É. Mais um deveria estar certo. Por que ele deu errado? 1. 1. Como aí? O S deu certo. O que ele tá errando é no T. O T tá virando o quê? O T tá virando 7 também. Tá vendo? O T tá virando 7 também. Porque a gente... A gente tá colocando... Pra mesma regra do S... A gente tá colocando todo mundo pra frente. Então... O T e o V também estão entrando na mesma regra do S, não? Entendi. E o T, ele deveria estar no 8. Exatamente. O T e o V, eles vão de 3 em 3. Tá. Antes da gente dividir por 3, então, o que a gente tem que subtrair, não é isso? Então, ao invés da gente subtrair por... O 83 do S por 65, a gente vai ter que subtrair ele por 64, não é isso? Que dá 19, que dividido por 3... De repente, por 64 e mais 2 lá no final? Não. É mais 2 no final, mas não é por 64 que a gente tem que dividir. É por 66. Desculpa, que tem que subtrair. Tá certo. Tá certo. Que é subtrair mais 1. Exato. É 66. É 66. É 66. Agora roda. Beleza, agora o Z falhou. Pode ser resolvido com mais um IF. Você tá rodando pra mim aqui, cara. Eu boto pra rodar e ele não... Tá rodando pra mim. Tá rodando assim, tá rodando assim. Pra você não tá aparecendo? Tá, agora apareceu. Ah, tá. Você pode adicionar mais um IF. É, agora foi o Z. Antes do IF do S, dizer que se a tecla for o Z, o telefone vai ter mais igual a 9. Tá, antes. Não tem necessidade de cálculo aí, porque é uma tecla só, né? Tá. 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 Tecla igual a 9, a string 9, né? Amigo, apertei o Ctrl, Shift, mais igual. Só que 9 é com isso. Porque isso não é JavaScript, isso não soma texto com números. Então, será que vai agora? Passou. Passou. Tá feio. Tá passando. É, são as duas exceções, né? A gente tá tratando a exceção com o IF. Usei o S e o restante é a regra. Uhum. O que você sugere aí pra gente? Cara, eu acho que o V não vai funcionar. Dá pra pegar todos esses testes, né? Essas estrigas aqui e fazer um teste com esses estrigos. Eu acho que quando a gente... Testa o V primeiro, Jaqueline. Acho que quando a gente continua dividindo por 3, ele vai criar esses 3 aqui. STU vai ser outro grupo. Acabou o tempo. Tá, eu vou testar o V aqui. Quem vai ser o meu copiloto? Não sei, acho que é a Andresa agora, né? Só falta lá. Andresa tá aí ainda? Andresa. Oi, eu tô aqui. Tá. Vai ser a copiloto agora? Eu vou tentar. Só falta o V. O V, ele é oito, né? Sim. Só falta ligar o cronômetro. Tá ligado o cronômetro. Rodei o teste aqui. Passou. O V tá funcionando, Guilherme. Vamos fazer um teste aqui menos feio. Diz que 1, traço, 2, Rio. Vai ter que dar o quê isso aqui? 3, 6, 5, 6, traço, 7, 4, 6. Opa, acho que o editor deu uma travada aí. Aqui ele não tá rodando. Acho que deu uma travadinha. Tô vendo na tela que não atualizou, mas... É, a tela parou no 7, você tá vendo aí? Agora foi, apareceu um 4. Agora tá com lag. Agora tá rodando o teste. Passou, né? Dojo Rio. Passou. Tá funcionando. A gente pode ir pra retrospectiva. Até porque a gente tem 6 minutos pras 9 da noite. Ou a gente pode tentar mexer nisso e melhorar. E quem sabe fazer alguma coisa nova aqui. Esse código tá feio. Tá horrível de feio. Isso aqui tá um nojo. É, aí tem que ser dojo. Tem que ser pythonista mesmo. Olha, isso dá pra virar uma... Ah, não. Não dá, não. Pode falar? Pode falar. Tá verde? Não, é porque assim, eu acho que poderia pegar a string, guard, tecla, menos 65 e transformar isso numa variável. Tá? Porque daí, aquele primeiro código ali vai ser a variável menos 1, dividido por 3 mais 2 e depois a variável dividido por 3 mais 2. Já começa a deixar o negócio menos feio. Tirar esses medical numbers. Tem muito medical numbers aí. Entendi. Então vamos fazer o seguinte. É porque tem esse 9 aqui, né? Tá, meta base em cada lugar. Cara, tá. Então vamos fazer do jeito trick. Tecla é igual a x, y, z. Pra não precisar da regra do coisa. E aí sim a gente faz isso. Pô, gente. Galera, leva o cursor lá pra cima. Guilherme, Berrondo e André. Que tá um monte de cursor aqui na minha frente. Tô tentando digitar aí. Aqui. Base. Igual. Certo? Aí, na verdade, aí vai ser 65, né? Maior do que s é 66. Aqui que é 65. Ah, tá. Entendi o que você preferiu. Não, eu ia fazer outra coisa, mas tudo bem. Ah, o que você... Não, não, não. Tranquilo. Só o 65 e 66 botar na variável? Não, não, pode. Tranquilo. É porque aí... Eu tinha te entendido, ele botava 65 na base, e depois ele botava a base menos um. É, mas só que de certa... É. Faz sentido o que você falou. Esse continue é pra basicamente ele não executar isso aqui. Ele vai adicionar a tecla caso não seja nenhuma letra. Eu termino ali, a gente raciocinei, depois eu explico aqui pra galera. Tá. O que a gente fez aqui? Se a tecla for Z, eu tô transformando ela em X. Afinal de contas, o X tem o mesmo número do que o Z. É feio, é horrível, mas funciona. É, e só pra... Eu não sei se isso tá claro pra todo mundo, mas em Python você pode fazer isso, tá? Não é fixo, tá? Você pode trocar o valor. Como assim? Ah, do iterado? É, é. Nem lembrava que o translanguagem não dava, cara. Não sabia, não. Aí basicamente a gente define quanto vai ser subtraído. 66 ou 65 e faz uma vez só, né? Ao invés de fazer várias vezes. Aqui, é pra aquele caso do número 1, do traço, de coisas que não são letras. Que aí ele já vai adicionar no telefone e o continue faz ele não continuar no for. Então assim que eu... Quer dizer, ele faz ele continuar, mas não... Enfim, o continue vai voltar pra cá. Ele não vai executar essa linha. Ele sai do looping antes de executar o telefone. Olha só. Daniel, posso falar um negócio? Pode falar. Pode, pode. Dá pra diminuir mais ainda então, porque olha só. Diz aí. O caso é o seguinte. Se for S ou Z, eu diminuo... Tecla recebe a ordem da própria tecla menos 1. E aí é só dividir tudo bem assim. Mas vai ficar o mesmo número de linhas? Não. Você fala de fazer isso aqui. Eu acho que vai ficar mais... Tecla é igual a... Não, olha só. De ordem, tecla... Não, 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 não. O primeiro if, se a tecla é S ou Z... Então, mas aí tá... A tecla vai ser a tecla menos... A letra menos o ordem... A letra anterior. Isso não vai funcionar porque o W é alterado também. Porque olha só, a partir do set tudo muda. Na nossa lógica, o STU seria 8 e o VWX seria 9. O W até 9, mas o V seria 9 também. O V também ia alterar, entendeu? Ah, tá, tá. Até porque aí aumenta também. É porque a gente pulou uma letra. Foi o mesmo caso que tava acontecendo com o Claudio antes. Eu falei que não rolava. Então, é tudo aquilo que é acima, né? Por isso, o maior ou igual a S. Eu acho que já tá ok. Acho que a gente pode ir pra retrospect. Não sei, não quero acabar com a brincadeira não. Mas olha só, dá pra diminuir nesse código mais, cara. Diz aí. Porque se for maior ou igual a S... Se a tecla for maior ou igual a S... A tecla é igual a letra, tecla menos... Tecla menos 1, ou seja, a ordem S vai ser igual a R, T vai ser... Ah, mas aí vai ser igual a S. Nossa, se for maior que S, né? A ordem igual a S vai ser R, mas aí T volta um... Não sei, acho que teria que testar. Eu acho que deu 9 horas. Tá, vamos embora. O telefone já trocou aí. Chega, tem que vir a dovela. Acabou que eu nem prontei nada pra copilota, foi mal. É, Andressa, tá tudo certo pra você. Esse cara tá muito chique de agenda, né? Certo tá, né? Não faço a menor ideia, é a primeira vez que eu vejo o Petra na minha vida. Não, não, mas... Mas deu pra entender o contexto? O contexto eu entendi. Entendi. Beleza, gente. Retrospect. Quem vai pilotar aí o Retrospect? Acho que pode ser a Andressa. Eu perdi a primeira parte. Então, o Retrospective é o seguinte. A gente vai dizer quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos. Eu vou criar um outro arquivo aqui. E é isso. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Eu tô abrindo, eu tô abrindo. Boa. Isso geralmente vai pro Readme, não é? Isso. Como é que a gente vai fazer pra comitar esse código? Então, cara, todo mundo tem acesso a isso. Você pode copiar esse código depois direto lá no Dojo, já que você tem acesso ao repositório. Não precisa ser nem no meu fork, que nem a gente fez. Você já pode pegar e botar direto lá. Você vem aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Não é isso? Uhum. Como é que é a estrutura do Readme mesmo? Vai deixar a Andressa? Vai eu? Como é que vai? Não, pode vir. Fica à vontade. Eu vou copiar aqui. Copiei pra mim. Pronto. Vai lá. Tá hiper rápido aí. Deve ser isso porque ficou um delay. Eu fui colar e apaguei as coisas. Vamos lá, participantes, então. Eu não apaguei os participantes repetidos porque... Sim, sim. Não sei se eu cansei. Chico. Vamos lá, Andressa. É assim? Escreve, Andressa? É com S só. Com S só? Andressa? Andressa. Isso. André? Novaes? É assim? Isso. Guilherme? Guilherme? É, Ertel. H, E, R. Isso aí. Show. Quem mais? Teve o Renter que saiu e o Israel também. Pra ficar bonitinho, bota Andressa Novaes. Tava demorando. Mas é muito pai coruja botar o mesmo nome na filha, né, cara? O mesmo nome dá outro nome. O Renter é assim. O Renter é assim. Ou com F. Mas o Renter tá certo. E o Israel é Teixeira, né? Vamos lá. Pontos positivos. Eu achei que a plataforma foi legal. Funciona bem. Por mais que ela faça isso de vez em quando, de dar um loading no meio da porra toda. É. É bem melhor do que ficar compartilhando tela. Ah, mas ela já renderiza lá. Sim. É. Então. Porra. Pera aí. Ela tá renderizando também. Tu não tem a fonte dos emojis aí, né? Porque pra mim aparece amarelinho. Oi? Não entendi. Os emojis aparecem amarelinhos pra mim. Pra mim aparece de boa. Não, aí pra você aparece só o pontilhado. Vamos lá. Então é... Eu acho que o ponto forte foi essa nova ferramenta, né? É, porque é aprovado. A gente só não sabe até quando, né? Porque, aliás, isso aí, quem puder pesquisar, é o seguinte. Pelo que eu entendi, só pôde essa quantidade de gente, porque tá em período de Covid, foi uma parada que eles fizeram pra esse período. Mas eu não sei quantas pessoas podem ir no plano gratuito e em condições normais, entendeu? Covid vai demorar, cara. Tu vai ganhar um exato de terminador aí da indústria do petróleo, tu vai ficar tranquilo. Bota aí. Quando a Covid acabar, o Dojo Rio volta no centro. Bota aí. Muitos novatos novos. Bota aí. Novatos. Muitos novatos novos. Novatos programaram. Novatos programaram. Novatos novos é foda. Consentaram. Tem novatos velhos e novatos novos, mas tem novatos. Novatos... Vamos botar... Como é que a gente pode escrever isso? Novatos... Tá, novos e velhos. Sei lá, alguém inventa de uma maneira melhor. Vocês podem editar ao mesmo tempo aí. Ah, isso aí não é politicamente correto, tá? Eu vou falar isso pra vocês. Vou denunciar o... Ai, pai. Sacanagem, Andressa. Tá tudo idoso. Porra. Pelo amor de Deus. Não, porque o pessoal do Python é chato, viu? Não pode falar essas coisas, não. É tudo politicamente correto. Para de chamar a gente chata. Graças a Deus. Uma pergunta. Pronto. Pergunta só o Claudio como o pessoal é todo politicamente correto. Inclusive, aqui não tem máquina... É novatos. Tem que ser com X, que é novatos também. Aí, pega alguém e edita aí, porque... Aqui não tem máquina slave, não. Aqui nós aí. Tem que ter vindo coisas positivas. Gente, ponto positivo. Vai lá, gente. Eu acho que já é isso. Comida, bota aí. Isso aí é ausência. É ponto fraco que estava distante. O JIT se permite que a gente mute quem é da plateia. Caraca, é maravilhoso isso. Por falar nisso, como é que está a gravação? Ah, vamos descobrir depois de terminar. O problema foi resolvido. O ponto fraco é que não tem comida. É, o problema foi resolvido, é verdade. Para mim, isso é um ponto negativo, mas... Por que não era para ser resolvido? A graça é quando não resolve. Que isso? Eu fico muito frustrada se não resolvesse. Mas olha só. Primeiro do jogo, você não resolve. O ponto positivo para mim é que o problema gerou boas discussões. Sim. Quem está iniciando aí, essa parada de tabela ASC, tabela ASC e tal, isso daí, volta e meia, vai ser uma parada que vocês vão esbarrar, entendeu? Bota aí, Python. Olha só. Mas e a Pythonista mesmo, né, cara? Ah, o ponto negativo também é que foi Python, né? Pela quarta vez. Pois é. Pelo negativo, Python pela quarta vez. Isso para mim não é negativo, não. Eu acho que pode entrar como negativo também, que o problema foi resolvido. Eu acho que é tanto positivo quanto negativo. Ah, isso é muito filosófico. Pô, é legal, cara, quando não dá para resolver o problema. É bem legal. Só lá uma língua para você. A graça é o processo. Bota aí no carinha, pensando aí, descobri o limite da parada. Descobri o limite. Replit. Estou feliz com a plataforma. Eu descobri isso hoje, cara. Eu fiquei assim, cara, não é possível. Alguém mais já passou por esse problema. Eu já tinha visto o nego colar coisa no replit para... Pois é, o replit para mim, a primeira vez que eu ouvi, eu achava que era tipo um peixe bin. Um peixe bin, é. Eu não sabia que tinha essa parada, tá ligado? Eu também achava que era só um peixe bin. Aí, porra, quando eu ouvi assim... Ah, vamos ver. Massa. O ponto negativo é que não ficou histórico no Git, né? Mas não é negativo isso aí também. Ah, mas era legal. Porque não é só os commits, né? Commits e duplas, né? Sim. O legal é que isso fazia com que eu finalmente tivesse contribuição na minha conta pública do GitHub, né? 99% das minhas contribuições são privadas. O cara está criando currículo em cima do Dojo. Pô, descobri hoje, cara, que dá para você exibir as contribuições de conta privada. Eu descobri isso hoje. Aí eu terei lá já. A gente vai botar as cidades dos lados dos participantes. Vou botar todo mundo no Rio dessa vez. Quer dizer, tem um Floripa. Precisa. Não, tá ótimo. O único ponto negativo é que não teve comida. Não teve bolo da... A graça é exatamente mostrar que não é Dojo Rio, que ele é internacional. Isso, isso é importante. Ah, eu tenho comida. Eu comi a graça. Eu falei do ponto positivo. Ah, o ponto... Porque assim, não tem bolo lá da Marina, né, cara? Tem sim. Ah, você que comeu, tu. Bota aí, Marina não programou. Isso. Isso daí é histórico, né? Marina nem participou, né? Só ficou lá assistindo novela. Eu falei várias coisas, eu não vejo novela. Andresa e Guilherme querem sugerir alguma coisa para o Retrospect? É, eles estão muito quietos, né? Acho que eles não gostaram do nome. O Guilherme está mutado, eu não sei se ele acha que está. Ah, está maneiro. Não, eu gostei. Eu gostei que eu entendi a lógica. Só que agora eu estou com medo de aprender de verdade. Está com medo? Está com medo de viciar? Está com medo de gostar? Está com medo de viciar. Eu não quero que eu ame. Porque eu... Eu acho que eu acho que é muito fácil. Eu recomendo a você não gostar disso. Porque isso não é saudável, não. Eu falei para o meu pai que tem me obrigado a fazer faculdade de TI. Eu fiz contábeis. Por quê? Eu fiz isso e não fiz. Lá na Pai, no Brasil. Tá, quantos aqui são formados em TI? Eu não sou. O Claudio já é. Eu sou o cara mais louco dessa parada, porque eu sou químico. Caraca. Então, tipo, esquece isso aí, velho. Eu fiz contábeis, mas agora eu estou arrependida. Eu só me apresenta, Andressa, que eu fiz contábeis também, tá? É verdade, é verdade. A Júlia do último dojo, ela é de letras, né? Não era isso? Mas eu sou de números. Não, mas é de letras, tive que fazer Python. Então, não consigo nem conceber isso. Não, eu não tenho muita certeza, não, mas eu acho que era. Bom, eu acreditei fazer letras português e grego para a faculdade, então, acho que tem toda a relação. O Daniel, você não é uma pessoa muito normal, não. Alguém aqui é? Eu sou... Na verdade, eu também. Galera, posso encerrar a transmissão? Não, pode encerrar, você também, eu posso, fica calma aí. Nós temos vários programadores de ponta formados pelo dojo, tá? A melhor coisa que você faz é não ir para a faculdade e frequentar os dojos, você vai virar um bom programador. Então, o caminho é esse aí, escrever teste. Escrever teste, eu... Eu só vou ver antes uns vídeos de introdução para fazer mais sentido e eu poder contribuir mais no próximo dojo. Parabéns, André, isso aí, estuda mesmo. Senti uma repressão aqui, mas tá bom. Eu não, é. Eu acho que não é porque você é minha filha não, acho que a estuda é essa. Quer estudar, tem que estudar, mas não adianta que não vai cair do céu, né? Fora chuva. Fora chuva. Infelizmente. Na verdade, essa combinação de Python e Dojo é a coisa mais inclusiva do mundo, porque tem gente de história, gente de física, gente de biologia, gente de tudo que você pode imaginar. Oceanografia, o pessoal tá arrebentando a boca do clube. Ô, Guilherme, nesse exemplo que você mandou aí no chat, o W não ia funcionar. Então volta lá. É que eu só vi agora o que você botou no chat. Eu acho que nem ele lembra o que ele botou no chat. É, agora que eu tô gravando aqui. Não, cara, depois... Deixa eu chamar isso aqui que eu me liguei que tinha aquele TUV. Aham. É, eu acho que se não tivesse o TUV, tipo, a primeira parte fosse de 3 em 3, aí depois só de 4 em 4, você acha que funcionaria? Acho que sim. É, é porque essa lógica aqui eu fiz não considerando que tinha um TUV de 3 na frente. Entendi. Meio, no caso. Então eu acho que se fosse 3 em 3 e depois 4 em 4 funcionava. Ok. Tá todo mundo, né? Perdão. Bom, pô, gente, aí vamos fazer o comentário. Poxa, mano, pra caramba. Achei o... De maneira, primeiro, do que eu participo. E mesmo sendo online, não sendo ao vivo, né, pessoalmente, pô, achei maneiro pra caramba. E eu vou continuar participando aí, cara. Se eu for bem-vindo, tô participando aí no... Com certeza. Sempre é, cara. E se tiver mais gente aí que queira chamar, chama. Vou falar com um amigo meu também, porque, assim, eu não trabalho na área de desenvolvimento, então eu não tenho muita gente com essa vontade. Mas tem um amigo meu, do curso técnico, que hoje ele é desenvolvedor. Ele veio do design e hoje ele é desenvolvedor. Eu vou ver se ele se interessa. Ele tá até desenvolvendo um jogo com o irmão dele. Aí, vou ver se ele se interessa em participar também. Então, o que eu ia perguntar é se tá todo mundo nos grupos, pra receber os avisos e tudo mais. Tu já criou um link público lá pro grupo, Cláudio? Criou um link público? Primeiro de tudo é o Dojo Rio, né? Tá todo mundo no Dojo Rio? Eu não tô, não. Eu não tô, não. Eu vou colocar aquele que você me mandou hoje, Dojo Rio, alguma coisa lá. Aquele é o da, é o da, como é que fala? É o administrativo do live, né? Imagina o Dojo Rio, caraca. Não copiou. Copiou o Dojo Rio, aquele que tem lá centenas de pessoas. Bota aí pra Andressa e pro Guilherme entrar. Pois é, esse é o menino. Pra saber do, pra saber do, inclusive o presencial, quando voltar, né? Lá é onde avisa quando tem, quando não tem. Se inscreve no canal do YouTube do Dojo Rio também, porque a gente tá botando os vídeos lá. É, curta, compartilhe. Curta, comenta, compartilhe. Tem o link aí do YouTube. Dojo Rio. Tem o link. Ah, tá tudo enrolado, mas eu chego lá. É o que é Dojo Rio? Tô colocando aí no chat. Deixa eu colocar o Dojo Live também, porque o Dojo Live é para os... Dojo Live é para os ninjas. É para o pessoal que vai fazer esse negócio se manter. O que é que você não faz o negócio? Qual foi o negócio que o Daniel falou? Daniel, o que você achou de falar para ele fazer? Eu não lembro. Ah, criar um link para o grupo. Isso daí não é um link, não? Não, mas ele já mandou o Dojo Rio, aí de lá dá para adicionar. Como é que faz para o... O quê? É que o Dojo Rio acho que é público, né? É. O Dojo Rio Live não é público. Você pode transformar ele em supergrupo e... Eu não sei se ainda tem que transformar no Telegram, se tudo é supergrupo agora, não sei. Tem porque não administra o grupo. Não, mas o Dojo Rio Live, em princípio, não é para concorrer com o Dojo Rio. É só para o grupinho se organizar de fazer as lives. Quem sabe um dia ele morra, porque... O grupo é o grupão. Até que um dia ele pega o Covid e morre, não é isso? É. Nossa. Mas eu acho que, assim, o pessoal sempre... Ah, vai bloquear o vídeo. O pessoal sempre falou para fazer online, né? Sempre que eu moro longe e tudo mais, sempre falou online, online, online. Eu acho que mesmo quando... O Guido, Alisson. Mesmo quando voltar, o online tem futuro. A gente pode continuar fazendo online. Online pode ter todo dia. Convida o Alisson. O Alisson é que vale? Alisson vale. É. É. O Henrique já converteu ele, já é pythonista, já. Então, tá bom. Gente, foi um prazer estar com vocês, mas agora eu vou fazer outras atividades, né? Agora tem o pós-Dojo. Beleza. Agora a gente troca o fundo da sala para o mar. E aí, eu vou...